Falar do trabalho da polícia, a Polícia Federal com o apoio dos agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes fizeram uma preensão de cocaína no Rio Mais, sabe quanto? 5 toneladas que seriam transportadas para o continente africano. Os traficantes tentaram levar a droga em caixas de sabão em pó. As imagens mostram várias caixas de sabão em pó, mas dentro da embalagem o produto era outro. Agentes da Polícia Federal encontraram na noite desta terça-feira grande quantidade de drogas em contêineres no porto do Rio. Todo o entorpecente estava escondido dentro dessas caixas de sabão. A operação contou também com policiais da Missão Redentor e teve o apoio de cães farejadores. Toda a cocaína prendida foi encaminhada para a superintendência da PF no Rio. Foram utilizados cães farejadores que acusaram logo de cara a presença de droga nos contêineres. E a partir daí a gente teve que começar a identificar qual era o padrão de acondicionamento da droga. E a gente pôde verificar que eram caixas de sabão. E à medida que a gente foi tirando, praticamente a totalidade das caixas de sabão estavam com cocaína no seu interior. A operação foi comemorada pelos agentes da Polícia Federal que bateram o próprio recorde no Rio. Foram apreendidas 5 toneladas de cocaína. O carregamento tinha como destino Moçambique, na África. A gente recebeu informação poucos minutos depois de processada lá na central do Disco Denúncia, o que nos deu tempo suficiente de trabalhar a informação e de obter os dados necessários. E sem dúvida nenhuma o sucesso da dirigência tem enorme participação da equipe do Disco Denúncia. Foi bom o que a gente conseguiu fazer aqui. É importante essa demonstração de força das instituições de repressão. Nosso Estado sofre tanto com essa violência, com esse poder do narcotráfico. E é sempre muito bom poder dar resposta. A Polícia Federal instaurou um inquérito para identificar os traficantes responsáveis pelo transporte internacional da droga. O tráfico internacional de cocaína não é um trabalho de amadores. Com certeza é uma organização criminosa bastante estruturada. O prejuízo financeiro que foi causado hoje foi enorme. A gente sabe que apesar de ser enorme, não é o suficiente para a desestruturação da organização. Então a gente vai seguir nas investigações e buscar elucidar o fato na sua inteira extensão. Na semana passada, a DRFC e a PF apreenderam quase uma tonelada de cocaína escondida em mangas e em fardos de açúcar. O material seguiria para a Europa e Ásia. Três pessoas foram presas, entre elas, dois empresários de Santos, litoral de São Paulo. A quadrilha de drogas, considerada uma das maiores de tráfico internacional da América do Sul, teve um prejuízo de quase 500 milhões de reais. Tchau, tchau.